Alguns atores da Globo têm contratos longos com a emissora e já outros têm contratos apenas por obra. Porém, atualmente alguns atores que sempre tiveram contrato fixo com a emissora por anos seguidos já não estão tendo mais, pelos mais variados motivos, sendo que alguns ainda podem ser contratados por obra. Vamos conhecer agora quem são esses atores que perderam um contrato fixo com a emissora. Mas antes de tudo já deixe um like no vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. O ator Bruno Galhaço anunciou em suas redes sociais o cancelamento de seu contrato com a Globo após 18 anos de casa. Bruno poderá trabalhar por obra e afirmou que com essa nova condição ele poderá ter mais liberdade artística. A última novela de Bruno foi O Sétimo Guardião, onde ele interpretou o protagonista Gabriel. Bruno Marquezine já não tem mais contrato fixo com a emissora. Assim como Bruno, Bruno poderá receber por obra em que trabalhar. A atriz começou na Globo em 2003 interpretando a pequena Salete em Mulheres Apaixonadas. Bruna havia demonstrado uma vontade de passar um tempo no exterior e investir nos estudos. Reinaldo Genichini, de agora em diante, só vai receber por obra na emissora. O ator estava fixo na emissora por 20 anos, desde que estreou como galã na novela Laços de Família em 2000, no papel de Edu. Seu último trabalho foi como Regis em A Dona do Pedaço, em 2019. Já Edson Cellulare só deverá ganhar por obra também. Na Globo, Cellulare já participou de diversos trabalhos, como Guerra dos Sexos, América e Páginas da Vida. Seu último personagem foi Dom Sabino em O Tempo Não Para, de 2018. Malvino Salvador era contratado da Globo desde 2004, quando estreou na novela Cabocla, e já não é mais fixo da emissora. De acordo com o ator, essa mudança faz parte do mercado atual, que ele tem uma parceria de 15 anos com a Globo, sendo que ela pode continuar, e o que muda é que não há mais exclusividade. Regina Duarte, que começou na emissora em 1969, tinha contrato fixo e aceitou um cargo público na Secretaria de Cultura. De acordo com a política interna da emissora, ao optar pelo cargo, a atriz deveria pedir suspensão de seu vínculo com a Rede Globo. Então por hoje é isso, gente. Gostaram? Assista outros vídeos do canal e compartilhe com seus amigos. Tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!